O governo federal aprovou um incremento no BPC, fazendo com que as famílias que recebem o benefício de prestação continuada possam receber até R$ 1.662,00 de benefício de prestação continuada, ou seja, do BPC. É isso mesmo. Foi aprovado pelo governo federal esse incremento de mais de R$ 200,00 no BPC. Hoje está em R$ 1.412,00, e então o valor pode chegar em até R$ 1.662,00. Que incremento é esse? De onde que vem? Para quem que é? É para todo mundo que recebe o BPC ou só para um grupo específico? Eu estou com a notícia aqui e eu vou trazer todas as informações para você. Fica comigo até o final do vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários. Me se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, para a gente continuar crescendo aqui juntos no canal INSS passo a passo. Está aqui a notícia do próprio governo federal, bem atualizada aqui, que diz o seguinte. Uma recente medida do governo trouxe alívio financeiro para muitos brasileiros que dependem do benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Com a aprovação de um incremento no valor do benefício, o BPC vai passar de R$ 1.412,00 para até R$ 1.662,00, graças ao novo auxílio chamado Vale Sacolão, é isso mesmo. Este acréscimo de R$ 250,00 é destinado a ajudar na compra de alimentos e produtos essenciais, proporcionando um suporte adicional às pessoas mais vulneráveis no Brasil. Vamos lá. O que é o BPC e quem tem direito? O benefício de prestação continuada, antes da gente entrar nesse Vale Sacolão, só para contextualizar aqui, é um auxílio previsto na Constituição Federal, que integra aí a política de assistência social no Brasil. Ele é destinado aos idosos com mais de 65 anos de idade, ou para famílias que têm pessoas com deficiência de qualquer idade, que comprovem baixa renda. Para ser elegível ao BPC, a renda mensal por pessoa da família deve ser inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Além disso, o beneficiário não pode acumular o BPC com outros benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão, salvo alguns casos que são permitidos pela legislação. E eu gravei um vídeo recentemente explicando que o BPC pode ser acumulado sim com Bolsa Família, tá? Depois de assistir esse vídeo, dá uma pesquisada lá, você pode receber os dois benefícios. Só não dá para receber o BPC em uma aposentadoria, uma pensão, alguma coisa que é ligada ao INSS. Voltando aqui, respondendo a pergunta, quem pode receber o novo acréscimo do BPC? Com a introdução desse vale-sacolão, os beneficiários do BPC terão um aumento significativo no valor recebido. No entanto, para ter acesso a esse novo valor, os beneficiários devem cumprir os seguintes requisitos. Obviamente, ter inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cade Único, todo mundo precisa ter esse cadastro. Você que tem o BPC, você já tem esse cadastro. Se você quer receber o BPC e receber esse vale-sacolão, você precisa procurar o Centro de Inferência e Assistência Social mais próximo da sua casa para você se inscrever no BPC. A linha da família per capita não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo, tá? Que é a exigência mínima para o BPC. Este novo benefício é particularmente voltado para quem já se encontra em situação de vulnerabilidade oferecendo um suporte adicional para a compra de alimentos e outros serviços essenciais. O novo vale-sacolão promete uma mudança significativa na vida de beneficiários do BPC com esse adicional de R$ 250 mensais destinados especialmente para despesas com alimentação e espera-se que com isso haja uma melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Esse incremento, gente, faz parte de um esforço maior do governo federal para combater a insegurança alimentar, especialmente no cenário de inflação muito alta e dos alimentos custando cada vez mais caro, né? Infelizmente, o governo não assume que a inflação está alta, que o preço dos alimentos está muito caro e fica naquela ladainha que não, que está tudo bem, etc. Quando a gente vai lá fazer a feirinha, a gente vai lá no mercado, no supermercado, a gente vê que R$ 50,00, que até mesmo R$ 100,00, não dá para fazer praticamente nada. As coisas estão muito caras, de fato. Quem tem direito a esse bônus, a esse vale? Projeto de lei 10.084 de 2022, que regulamenta esse vale sacolão, ainda está em fase final de aprovação, mas já representa um importante avanço na política de assistência social do Brasil. Ao garantir esse aumento no BPC, o governo busca ampliar a rede de proteção social e assegurar que os cidadãos mais vulneráveis tenham condições mínimas de subsistência. Como solicitar o vale sacolão? Você precisa ter o BPC. Então, como solicitar o BPC? Para quem ainda não recebe, você precisa, como eu disse, estar atento aos critérios de elegibilidade. Maior de 65 anos de idade que não esteja aposentado. Uma pessoa com deficiência de qualquer idade, deixe e comprove que a sua deficiência o incapacite ou invalide de trabalhar de forma permanente. E também, tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, precisa estar inserida em uma família cuja renda mensal per capita não ultrapasse um quarto do salário mínimo e solicitar o BPC junto ali ao Cade Único. Vai fazer o Cade Único. Onde fazer o Cade Único? No CRAS, que é o sítio de referência à assistência social. Fez o seu cadastro único, você vai então acessar o portal ou aplicativo Meu INSS com o seu Cade Único em mãos e aí você vai até a opção Novo Pedido. No menu principal, você vai solicitar a opção lá Novo Pedido e você vai clicar lá em Benefício Assistencial ou você digita BPC. Aí você vai preencher todos os dados que solicitarem e anexar a documentação necessária. A partir daí, você vai acompanhar o pedido e após a conclusão do pedido, você pode fazer, inclusive, esse acompanhamento através do site do aplicativo ou até através do 1-105, que é o telefone aí do INSS, tá? Após aprovado o benefício, os beneficiários podem gerenciar todos os detalhes do BPC através do aplicativo Meu INSS e lá você pode, por exemplo, consultar estratos de pagamento, agendar ferências médicas, enviar e receber documentos, solicitar revisões e atualizações cadastrais, tá? Para aqueles que preferem um atendimento mais personalizado, como eu disse, a Central 135 está aí para isso, para te dar esse trabalho de forma gratuita. A implementação do Vale Sacolão marca um passo muito importante aí, assim que ele for sancionado pelo presidente, com esses 250 reais, gente, vai ajudar muitas famílias, a gente sabe que principalmente famílias que possuem pessoas com deficiência são muitos os gastos, principalmente com alimentação e etc. Também é a mesma situação para quem faz alimentação, mas é com medicamentos, a mesma situação atinge as famílias com idosos, que têm vivido de forma muito triste na maioria dos casos, né? Trabalha-se a vida inteira, às vezes não pode contribuir com o INSS, chega na fase aí, descansar, precisa trabalhar, precisa viver de empréstimo, precisa pedir de viver de ajuda das pessoas e o BPC e agora esse Vale Sacolão vem para trazer uma ajuda muito importante para essas pessoas. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!